Olá, boa noite. No ar mais uma edição do repórter NBR. Amanhã, sábado, as agências da Caixa Econômica Federal vão abrir para tirar dúvidas dos trabalhadores sobre o saque do FGTS de contas inativas. Do Palácio do Planalto, o repórter Ney Pereira explica para a gente. Olá, boa noite, Ney. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. A Caixa vai abrir amanhã 1.891 agências em todo o país para atendimento exclusivos de questões relacionadas ao saque das contas inativas do FGTS. O atendimento é para tirar dúvidas sobre o saque das contas, regularização de cadastro e cadastramento das senhas do cartão cidadão. O pagamento das mais de 49 milhões de contas inativas do FGTS vai seguir um calendário específico, de acordo com o mês de aniversário do trabalhador. Os créditos estarão disponíveis a partir do dia 10 de março e serão pagos até o dia 31 de julho deste ano. Mais de 30 milhões de trabalhadores têm direito ao saque de contas vinculadas a contratos de trabalho encerrados até o dia 31 de dezembro de 2015. Os recursos estimados totalizam mais de R$ 43 bilhões. E mais cedo, o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, falou sobre o impacto dos recursos das contas inativas do FGTS na economia brasileira. Nós estamos estimando que apenas a medida do saque alcance algo em torno de 30 a 35 bilhões de impacto. É natural que, dada a situação atual em que as famílias têm ainda um nível de endividamento que já caiu, mas que ainda é alto, elas vão usar esses recursos para reduzir essas dívidas, vão usar esses recursos para aquisição de bens que são necessários e vão usar esses recursos também para algum nível de investimento. A pessoa pode fazer uma pequena reforma na sua residência, pode fazer algum reparo, algumas coisas. Então, provavelmente, esse será o destino desse dinheiro. E, de todas essas formas, eles contribuem para a melhoria do ambiente econômico. A relação das agências que vão abrir neste sábado está disponível no site da Caixa Econômica Federal, no endereço que você vê aí na sua tela. Os trabalhadores também podem utilizar o telefone para verificar se tem contas inativas e o saldo disponível. O número é 0800 726 2017 ou 0800 726 0207. A ligação é gratuita. Eu volto com você, Roberto. Está ótimo, Ney. Obrigado pelas informações. E, nesta edição, nós vamos continuar respondendo as dúvidas dos telespectadores sobre o saque das contas inativas do FGTS. Vamos, então, ouvir o servidor público, João Batista. Quem pode fazer o saque das contas inativas? Todos os trabalhadores que tiverem contas do FGTS, cujo contrato foi extinto até 31 de 12 de 2015, e ele pediu para sair ou foi demitido com justa causa, poderão sacar agora, conforme o cronograma é divulgado. Na verdade, nós ouvimos aí a resposta à empresária Laura Marcondes, que apresentou para a gente aí a sua dúvida sobre o saque das contas inativas do FGTS. E um recorde de investimentos no Tesouro Direto em janeiro, com 2 bilhões 470 milhões de reais. Os dados são da Secretaria do Tesouro Nacional. O número de operações também bateu um novo recorde, com 221.216 operações, Criado em 2002, o Tesouro Direto é um programa que permite que pessoas físicas comprem títulos públicos pela internet, via banco ou corretora, sem necessidade de aplicar em um fundo de investimentos. E começam já no próximo mês as novas contratações do programa Minha Casa Minha Vida para a faixa 1. Quem traz as informações é a repórter Mara Kenup. Estão previstas mais 170 mil novas unidades habitacionais para atender famílias com renda até 1.800 reais. O Ministério das Cidades informou que o programa Minha Casa Minha Vida nunca parou. Em 2016, houve quase 4 mil novas contratações de unidades habitacionais vinculadas ao PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, outras 11 mil na modalidade Entidades e quase 20 mil na modalidade Rural. Ao mesmo tempo, foram retomadas 28 mil unidades que estavam paralisadas desde 2015. Como efeitos positivos dessas ações, o governo acredita em mais geração de empregos no país e mais renda para a população. Mara Kenup, de Brasília. O horário de verão termina a zero hora deste domingo, dia 19. Os relógios devem ser atrasados em uma hora nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Todo ano é a mesma coisa. Tem gente que adora o horário de verão. Está desesperada que ele vai acabar, porque o dia parece que dura mais, né? A gente sai do trabalho, enfim, consegue fazer mais atividades e aproveita mais o dia. Eu acho ótimo. Consigo aproveitar bastante o dia, né? Praticar atividade física. A gente tem um parque aqui para poder realizar algumas funções, algumas atividades. E tanto de manhã como à noite também, das 6 horas, 7 horas do dia ainda está claro, você consegue aproveitar bastante. E tem gente que comemora quando ele chega ao fim. Como eu trabalho no comércio, tenho que levantar cedo, então eu tenho a impressão que todo dia eu estou super madrugando, né? Porque é 5h40 da manhã, então está escuro, escuro, escuro. Estou feliz. Estou feliz. Eu gostei. Para mim, o horário de verão não é muito bom, não. O horário de verão termina a zero hora deste domingo, quando os relógios deverão ser atrasados em uma hora. A medida vale para todos os estados das regiões sul, sudeste e centro-oeste e aqui no Distrito Federal. Foram quatro meses de vigência da medida, que é adotada no Brasil desde 1931 e agora acontece todos os anos, entre outubro e fevereiro. O objetivo é reduzir o consumo de energia elétrica no horário de pico, entre 6 da tarde e 9 da noite, e incentivar o maior aproveitamento da luz natural, o que leva a uma economia de energia e dinheiro. Cálculos preliminares indicam que durante esse período em que vigorou o horário de verão, estima-se uma economia de 160 milhões de reais por conta dessa alteração de horário. E olha só, com o término do horário de verão, quem vai viajar de avião neste final de semana deve ficar atento ao horário do bilhete de passagem. Para evitar transtornos, a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, orienta os passageiros a entrarem em contato com as empresas aéreas em caso de dúvidas. A agência ressalta ainda que é obrigação das companhias informar os passageiros sobre eventuais alterações nos horários programados. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 7 da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho